Maluco do céu, olha pro naipe do gráfico desse jogo, o bagulho é só uma linha reta Eu tinha gráficos melhores que isso quando eu jogava o meu Atari 1900 e Guaraná vinha com rolha No vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo Evolende Eu decidi gravar esse jogo pra vocês porque ele tem uma ideia muito legal Quanto mais eu jogar o jogo, mais ele vai evoluir Os gráficos vão melhorar, a música vai melhorar Até mesmo a jogabilidade vai mudando à medida que a gente vai jogando Então a gente começa com gráficos muito básicos, muito simples É basicamente uma única linha, como se estivesse simulando um jogo 1D E a única coisa que eu posso fazer por enquanto é ir pra direita Nem pra esquerda se eu tentar ir eu consigo, não dá É só pra direita e a gente vai pegar esse baú Ah, eu encontrei agora a seta pra esquerda, beleza Agora eu posso ir tanto pra direita quanto pra esquerda Vamos abrir esse baú e agora a gente tá num plano 2D mesmo Pode ir pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo Aí agora a gente abre esse baú e a gente descobriu a rolagem básica Ah tá, agora a gente pode mudar de cenário E se vocês ouvirem bem, vocês vão ver que vocês não tão ouvindo nada Porque o jogo ainda não desenvolveu a capacidade de tocar música Nem de rolar efeito sonoro Mas tem um baú aqui, será que vai tocar música? Não, não, a gente ativou os sons Agora o nosso jogo tem sons Aí tem mais um baú aqui Agora a gente tem a rolagem suave Ah, entendi Agora a câmera acompanha o nosso herói Presta atenção, galera A gente vai subindo, a câmera vai subindo O cenário não fica mais fixo A gente pode ir andando aqui, ó Sem ter a mudança de tela Tem uma pontezinha aqui, vamos passar Tem mais um baú Ah, mas a gente não consegue pegar ele Porque tem um matinho na frente Pô, meu filho, arranca essas braquearas do chão, caramba Você tem duas mãos pra quê? Bonequinho mais inútil, viu? Vamos pra baixo Encontrei uma espada, galera Encontrei uma espada Agora sim a gente consegue cortar os matinhos E agora a gente desenvolveu monstros no jogo Agora a gente tem monstros aqui, hein, galera? Mete a espadada Espadada E aqui tem mais um baú Desculpa, empolguei Foi mal Mete a espadada no arbusto Agora sim, galera O bagulho tá começando a desenvolver de jeito legal Ah, eu encontrei um ponto de salvar Agora o nosso jogo tem a capacidade de salvar Beleza, salvamos Aqui tem mais um baú Não, nosso jogo tem cores agora, galera O jogo ficou colorido Que da hora Vamos vir aqui pra esquerda Pra cá não tem nada Vamos vir aqui, ó Nessa ponte Corta o matinho Tem mais um baú Você encontrou a estrela Ah, tá Parece que é só um colecionável do jogo Corta-mato, corta-mato, corta-mato A gente encontrou aqui uma carta Não é nada pra poder evoluir o jogo em si Poxa, pra onde que eu vou agora? É pro lado de cá? Ah, tá Tem uma pontezinha aqui Mas antes É, tem nada aqui pra baixo Vamos atravessar Espadada no lombo do polvo Espadada, espadada Que isso aqui? Ah, tá É uma pedra que eu não consigo passar ainda Tem um morcegão aqui, hein? Vem cá, ô zubato do caramba Fica parado Foi pra vala Ó, aqui tem uma pedra Que provavelmente a gente explode com uma bomba Eu já joguei Zelda o suficiente Pra saber como que isso funciona Encontrei mais um baú, galera Ahn... Ah, o nosso jogo agora tem história, galera Depois de séculos de paz O mal antigo finalmente ressurgiu Para ameaçar o mundo de Evolândia Você é um dos poucos membros restantes da ordem dos cavaleiros do dragão O seu objetivo é viajar pelo mundo para ajudar os necessitados a lutar contra o mal Os séculos de paz mostram claramente que você não teve muito o que fazer recentemente Mas parece que o bicho tá pegando de novo Quase que eu não consigo ler esse texto todo Meu Deus, que senhora Então agora o nosso jogo tem uma história muito emocionante O mal vai invadir a terra Uh, tô morrendo de medo Rapaziada, presta atenção no barulho que faz quando eu mato esse povo Isso foi um peido Isso foi um barulho de peido Vamos abrir esse baú Nó, agora o nosso jogo tem 256 cores, galera O gráfico dele melhorou, hein Tá muito mais bonitinho Ó o peido, ó o peido, galera Vem cá, ô povo peido horreiro do caramba Vem cá, vem cá, vem cá Não! Eu morri! Sério? Eu morri com apenas uma porrada? Sério mesmo? Uma batidinha de asa de um zumbá do caramba na minha cara E eu já fui pra vala? Ah, já sei, galera É porque o jogo, ele não evoluiu o suficiente ainda Pra ter uma barra de vida Então provavelmente a gente tem que destravar ela ainda Ó, tá cheio de monstro aqui, mas tem um baú Eu tô chutando que vai ser aqui, ó Não, eu destravei uma placa de aviso O que eu vou fazer com a porcaria de uma placa de aviso? Eu vou bater na cabeça desses povos do caramba? Não, não vou Esse caminho é reservado para aventureiros ágeis É exatamente isso que eu sou Ah, não dá pra eu passar, mas que caramba Calma, cuidado, cuidado que eu não posso levar um golpezinho sequer Senão eu tô morto na silva Ó, mais um baú Você encontrou um movimento livre Como assim? Ah, agora eu posso ir pra diagonal Eu posso andar tanto pra cima quanto pra baixo, pros lados E pra diagonal também Aí talvez agora eu consiga passar por aqui Ah, beleza Como meu movimento agora ele é mais livre Eu consigo passar entre as pedras Da hora Eita, tem umas estátuas aqui, ó Olha que beleza Olha aí os monstros vêm pra cima de mim Ó, tem um baú Você encontrou um inventário Boa! Agora a gente tem inventário, galera Que da hora E a gente agora destravou a visão do mundo Aí agora é como se a gente estivesse andando pelo mundo E esse tem uma versão do mundo bem pequenininha Igual os RPGs de antigamente Tem um baú aqui Ah, agora a gente mudou, galera Ao invés da gente ter aquelas batalhas que dá espadada A gente vai ter batalha de tudo Estilo Final Fantasy Que da hora Ganhou uma batalha, galera Ganhou uma batalha Tem mais um baú aqui Ó, se liga nesses gráficos, galera Agora o jogo tá começando a caminhar pro 3D Mas que chato é essas gosmas do caramba, hein Sai fora, ô filha da mãe Isso aqui não é Pokémon, não Não vou te capturar, não O monkey do caramba Ó, voltei aqui pra visão normal Achei mais um baú Agora os lugares tem nome Então, por exemplo, a gente tá no Prado Vai morrer, estátua safada Vai morrer Aê, boa Opa, eu destravei um baú Ah, será que é esse baú aqui? Caraca, mano Olha pra esses gráficos Melhorou muito E a gente destravou a primeira cidade do jogo Ó, tem um baú aqui Nossa senhora Olha pra esse personagem, galera Olha a diferença de gráfico O bichinho é muito mais bonito que eu Tô me sentindo de volta na oitava série de novo Olha que bonitinha essa casa, galera Mó legal Ó, tem um outro cara aqui de cabelo azul Pare de me chatear e vá brincar com outras crianças Nossa Mas o povo dessa cidade é grosso, hein Opa, opa Alerta de personagem calvo Eu tenho certeza que esse cara vai ser extremamente educado Lamento, mas não falo com crianças Pô, careca Pô, velho Eu confio em você Opa, finalmente encontrei alguém nessa carnice de cidade Que quer conversar comigo Adultos não são legais Eles vivem reclamando das crianças Se eu pudesse comer a semente do crescimento Deixaria de ser uma criança Opa, opa Pera aí, galera Será que eu vou encontrar essa semente Vou melhorar o meu gráfico Vou poder conversar com os caras bonitão Mas a semente que eu tinha caiu no fundo do poço Tenho muito medo de tentar ir lá pegá-la Pois é muito escuro lá embaixo Ih, ih, ih Deixa com o pai Onde é que fica esse poço? Ó, tem um baú aqui Ah, agora eu posso entrar nas casas Eu evoluí o jogo a ponto de eu poder entrar nas casas, ó Ó, tem um outro baú aqui Eu destravei o taberneiro Ou seja, é o dono da taverna Aí eu posso dormir e recuperar minha vida Igual os RPGs Achei, galera Achei, ó Deve ser que, hein Entramos, galera Entramos no poço Achei a semente já Caraca Você encontrou uma semente estranha Quer comê-la? Sim Vamos evoluir, galera Vamos evoluir E a gente vai virar um adulto Caraca, mano Nós ficamos doidos demais Agora eu acho que a rapaziada vai conversar comigo Que eu fiquei bonitão também E aí, seu calvo? Fiquei gigantão Vai conversar comigo agora? Bem-vindo à cidade de Papúnica Por favor, aproveite bem a sua estadia conosco Ah, véi Esse calvo é gente boa Só que ele só não é com criança Aí parece que agora A gente tem que ir para as cavernas do norte Que tem um mal lá Que a gente tem que ir Que não é esse monkey que tá me irritando Sai fora Ó, tem mais um baú aqui, galera Você encontrou luta forçada Ah, véi Eu sou obrigado a enfrentar esses bichos Que isso? Apareceu uma nova personagem na minha equipe Mas ela tá Ela tá meio mal, galera Tá desmaiada Será que eu chamo o Samu pra essa menina, gente? Não se preocupe Este poderoso guerreiro vai te proteger dos topeiras gigantes Vai pra vala Vai pra vala também E a gente conseguiu recuperar a menina Do nada Ela ganhou vida É, realmente a menina se juntou à nossa equipe agora Nós somos uma dupla de dois Vamos entrar aqui então na caverna Ah, que maravilha Vamos começar a explorar Precisamos encontrar o cristal Seu poder pode mudar sua percepção do mundo E com isso você pode lutar contra o mal que ameaça a minha cidade Opa, mais baú Gosto Ah, beleza Abriu um baú aqui que faz com que agora tenha um monstro na caverna Nossa, mas que alegria, hein? Mais um baú, rapaziada Ah, agora a gente tem pontos de experiência Ou seja O nosso personagem pode upar de leve e ficar mais forte Inclusive a gente chegou no level 2 Aumentou o meu ataque, velho Boa Mais um baúzinho Você encontrou o fonte de vida Boa Então essa água aqui agora Ela pode recuperar a nossa vida, é isso? Nada Deu certo? Não Ah, essa aqui, velho Beleza Recuperando a nossa vida Ah, chama o cristal que a menina tava falando, galera Você acordou o guardião do cristal Eita, vai ter batalha com o boss Vamos lá, galera Vamos enfrentar esse chefão cabuloso, hein? Senta a espadada nele Eu vou fazer a seguinte estratégia, galera O personagem principal com a espada Ele ataca Como o dano da maga não é muito alto É melhor ela ficar curando a gente, entendeu? O lourinho ataca A menina cura Derrotamos Derrotamos, galera O bicho foi pra vala O poder do cristal foi ativado Eita, pelo O que vai acontecer, hein? Ficamos 3D, velho Que louco Olha pra isso, galera O personagem ficou 3D agora Olha só o baúzinho 3D Como é que eu abro ele? Abre Olha pra música, galera Ela melhorou muito de qualidade Olha os mocegos 3D, galera Olha os mocegos 3D O problema é que a porrada deles Eu vou pra vala Não, conseguimos o coração Beleza Agora a gente tem barra de vida Ai Nossa, já levei uma chumbada do Zubat Do caramba Olha o tanto de mocego também, bicho Você tá doido Como vocês podem ver? O jogo ele tá em 3D Mas ainda é um 3D meio fuleira Continua assistindo Que vocês vão ver um 3D Muito mais bonito que esse daqui a pouco Esse aqui é o mesmo lugar Que a gente tava antes Só que dessa vez em 3D Muito da hora mesmo Mas esse mocego não para de me bater, bicho Tá doido? Aê Achei mais um baú, galera Boa Caraca Eu falei que o gráfico ia melhorar, galera Olha só Tá mais bonito Mas calma que vai ficar mais bonito ainda Ah, beleza Agora Os monstros que a gente matar Eles podem dropar a vida Pra gente poder recuperar, entendeu? Tem mais outro baú aqui Opa Animação Agora tem animação de abertura de baú, velho Que legal Eu falei pra vocês que o jogo vai cada vez ficando mais evoluído Vamos ver o que esse baú vai dar Olha só O jogo ficou em HD, galera Agora a gente tem texturas HD no jogo Bagulho bizarro A gente é um personagem 3D Andando no mundo mais ou menos 2D Vai ser um baú aqui, ó Pode ser que quando a gente abrir ele Sabia Sabia Olha pra esses gráficos, galera Tá bonitaço Ó, tem uma caverna aqui Imagina que a gente tem que entrar aqui mesmo As minas de Nória Ó, já tem um baú aqui logo de cara Ah, beleza A gente conseguiu abrir as minas E que maravilha É um delicioso labirinto Porcaria véia Vamos ver o que vai ter esse baú aqui Mago vermelho Ah, que beleza Agora tá soltando bola de fogo Que delícia Sai Posso revidar a bola de fogo dele? Sei lá, mano Ó, tem um outro baú aqui Eu vou pegar ele Sala de armadilha Ah Nossa, que baú maravilhoso, hein Fiquei preso aqui dentro com um monte de zubate Mas pelo menos ganhei um baú Tá ótimo Beleza Encontrei uma chave nesse baú Que abre essa porta aqui, certo? Ui, quase que a bola de fogo me pega Vamos ver esse baú aqui Ah, destravei um novo monstro no jogo Que alegria Sai, esqueleto Sai, esqueleto Sai Sai fora, bicho chato Eu vou ignorar esse esqueleto E vou seguir em frente Porque pelo amor de Deus Tá, beleza Alguma coisa aconteceu em algum lugar Ô, mas que mago chato, véio Ah Ele levantou essas pontes aqui, rapaziada Agora a gente conseguiu destravar esse labirinto aqui Meu Deus Esse mago é muito chato, mano Pera aí, pelo amor de Deus Deve ter um jeito de revidar a bola de fogo dele Porque não é possível Ah, que beleza Eu tenho três esqueletos pra poder enfrentar agora Que delicinha, viu? Aí, levei um Levei dois Levei três, galera Aí liberou esta grade filha da mãe com baú Ah, galera Não sei se vocês conseguiram perceber Mas deu uma leve melhorada na qualidade gráfica do jogo A gente consegue perceber melhor pelos ícones do jogo Que ficou com a qualidade muito melhor que antes Ah, já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que empurrar esse bicho Até ele cair no buraco Quer ver, ó Baco Baco Caiu, beleza Aí libera essa grade aqui Parece que agora eu tenho que resolver um puzzle Que eu não posso passar no mesmo bloco duas vezes Então é só Calma, calma Não Ah, mano Que bicho filha da mãe Já sei Primeiro aqui Depois aqui Agora é só a gente dar a volta pra cá Caraca, apareceu a versão dark de mim mesmo Ok, essa referência à Zelda foi incrível Eita, meti a espadada no bichão Opa Calma aí, parceirinho Calma aí Toma, toma porrada Não tô conseguindo bater nesse bicho não, ele tá doido Nossa, mas eu tô levando uma sova Que que é isso? Minha sova acabou comigo Eu acho que eu já entendi como é que eu derroto esse cara É isso mesmo, galera Presta atenção Ele pode dar uma investida na gente Aí ele bate na parede com um choque E a gente consegue dar a espadada nele, entendeu? Aí ele soltou morcego Calma, morcego é bom pra recuperar a vida, tá ligado? Pera, pera, pera Bola de fogo não Bola de fogo não Investida Bate Boa Aí lá vem de novo Aí não deu, não deu, não deu Ele não bateu na parede Calma Bateu, bateu, bateu Bate nele, beleza Só tá com o coração, galera Bola de fogo desvia Ah, não deu tempo, mano Tem que ficar perto da parede, galera Vai, 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 vai Isso, lá vem ele Boa Mais uma porrada Calma, calma Isso, pronto Levei, 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 galera Morreu E ele deixou um baú de chefão pra gente O que que vai acontecer quando a gente abrir esse baú, galera? Ah, a gente conseguiu uma espada melhor, velho Uma espada lendária Caraca Olha o tamanho do facão do nosso parceirinho Aí a gente tá de volta no mundo, galera Mas eu acho que quando a gente abrir esse baú Vai dar uma melhoria gráfica de novo Quer ver? Lutas em 3D Ah, virou batalha de tudo de novo Só que em 3D Que da hora Bom, essa espadona veio a calhar agora, né? Jesus amado Olha o tamanho dessa abelha Uma picada dela vai ficar enxadaço Ah, achei uma cidade, galera Achei uma cidade Se eu não me engano é a cidade da menina Caraca Olha só os gráficos do jogo, rapaziada Ficou mó bonito Esse aqui são os gráficos dos RPGs de Playstation 1 Estilo Final Fantasy 7, tá ligado? O cenário é fixo e quem se move são os personagens Só que esse gráfico tá muito pixelado Será que a gente consegue abrir algum baú que vai deixar ele em HD? Ó, aqui nesse lugar tá cheio de baú Tá, apareceu um personagem, uma criança Ah não, a gente só tá destravando mais personagens na cidade Cara, olha pra esses gráficos É muito bonitinho, velho Tá me dando uma nostalgia danada Caraca, o tio da menina tem uma baita de uma nave em cima da casa dele Ó, nesse canto da cidade tem mais um baú, galera Ah, o jogo ficou em HD Ficou em HD, galera Presta atenção no nosso cenário agora Ele tá todo bonitinho, ó Não tem mais pixels, é HD puro Bom, rapaziada, eu vou ficar aqui em Evil Land Eu acho que a gente fez uma boa progressão A gente começou o jogo com um gráfico totalmente rudimentar Praticamente em preto e branco e só tinha uma linha A gente conseguiu adicionar cores no jogo Depois a gente deixou o jogo 3D E agora ele tá com esses gráficos 3D todo bonitinho Que vocês tão vendo Achei a proposta do jogo incrível demais Se vocês curtiram, por favor, deixe seu like Que agora eu vou ali Fiquei com uma baita vontade de jogar Final Fantasy Depois desse jogo aí Tamo junto, rapaziada Tchau pra vocês Falou! Buster Sword Falou!